Meus amores, cheguei agora lá da rua da feirinha, vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Ó, pra vocês verem como as coisas mudam, né? Eu comprei a bananinha, graças a Deus. Comprei dois tomatinhos. Comprei a cenourinha, o meu suí também. Ó, um limão. Pimentinha, ó aqui, ó. Tá vendo? Aqui. E cada um, pra cada um. Né? Ó, o alho. Aqui, ó. E duas batatinhas, dois tomates. Cebola nós temos. E as pimentinhas de cheiro, que é pra dar um sabor à comida, né? Agora vamos aqui. A linguiça foi seis, seis e vinte e seis. É, ó, seis e vinte e seis. A linguiçinha. Deixa eu ver mais. Ó, esse pano de carne aqui foi quinze reais. Tudo na pinxincha, meio. O franguinho foi treze e dezesseis centavos. Viu? Ó, aqui. Aí, vamos aqui. Como meu marido saiu, só tá eu gravando. Ó, aqui. Esse toicinho foi seis, seis reais. Seis e cinco. Não. Foi cinco. É, cinco reais e cinquenta e nove centavos. Aqui tá. Tudo foi cinquenta reais. Só essas coisinhas. E foi na pinxincha, pinxincha. Mas graças a Deus, né, meus amores? Eu comprei, né? Por quê? Porque as coisas tão difíceis, tá, meu povo? Tá, sim. A gente quase, hoje em dia, não tem como a gente, né? Mas eu acredito que as coisas vão melhorar. Deixa o seu like, seu coração. Porque Deus é fiel, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus guarda, livra de todo mal. Que dê força mentalmente pra nós. Essa foi a Feirinha da Rose. É a Aventurinha da Rose. Ao procuras o seu alimento. Olha aqui. Deixa o seu like, o seu coração. Compartilhe meus vídeos, meus queridos amados. Que eu venho com mais ainda. Coisa boa. Viu? Tá? Meu marido agora que vai chegando. Tchau. Tchau.